Eu estou a tirar o som, não me apetece estar a me ouvir a mim outra vez a falar. Vêes que eu te ponhaste tunas então? Não, 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 deixa eu estar. Olha, este é um modo que eu nunca vi. Já, guarda na terra. Olha as florezinhas. Depois de matar uns bichicos que aparecem à noite, trabalham como esqueletos. Ou até sem, podes ir apanhar este gajo à base. É plantar depois as sementes e cresce assim uma planta enorme. Isto tem um adubo que é uma coisa toda. É tipo um dragão, mas tens de apanhar coisas como o esqueleto. Eu penso que este stream está fixe. Está? Sim, eu penso que sim, mas a qualidade já. Ok, já se vai. Para mim não me estava a aparecer sequer. Mas nem sei porque, normalmente antes conseguia. Cadê? É porque é culpa de hoje. Deve estar aqui um colega meu a sacar alguma coisa. Você precisa de somar os gajos aqui atrás? Ele nasce aí. É porque aí por cima, por exemplo, eu vejo na minha cena de quadros perdidos. Zero. Percebes? Ou seja, eu não estou a perder nada nisso. Tu estás a transmitir em 30 fps, não estás? Não, 20 neste caso. É preferível. Sabe porquê? Porque não consigo fazer o lock. E então... Tipo se ele desce, parece lag. Ah malta. Percebes? É preferível estar em 20 do que... Ah wait. Tens que arranjar um... Agora está aqui o Stitches. Ui! Quem é que são eles? Stitches, Nazivo, Tirante, Zagar e Vala. Está bem. Eu estou aqui no meio, está malta? Temos dois especialistas. Um amigo. Olha aqui. Aqui? Estava-se mesmo a ver. Estava-se mesmo a ver. Oi! Oh carago! Não, talvez não. Já está. Nós já ganhamos o Force Blood. Fiz. E eles tentaram ganhar-me a mim. Não conseguiu. Ah, 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 ah. Mas eu tenho o Stitches e a Vala. Ai! Barvo. Eu esqueço-me que a Health não é... Não é instantânea. Ah, foi parvo isso minha. Tenho a Vala. Vocês estão aí em baixo. Estou aqui dois reais em cima. Eu se calhar ia lá para cima. Porque a combinação é melhor para mim. Sim, é como tu quiseres. A gente está até a ver. Está bem. Se vocês forem para o meio. Tenham o Stitches e a Vala. Vocês aguentam-se agora? Ah, ah. Não é quanto mal que eu estava à espera. Bom. Já, deixem-me ir para cima. Que eu acho que me aguento melhor contra a Tiran e contra essa. E aí se elas encontram os dois, ah? Sim, sim, sim. É que o outro é o Stitches. Basta o Stitches apanhar-me. Tu avisa, tu, tu avisa. Eles estão a mamar uma data de XP. Não sei onde eles estão a ganhar XP nas horas. É no meio. É cá em cima. Vamos embora. Vamos buscar as coisas. Olha, essa cara já foi. Quase. Vai. Oi, oi. Não. Arriscaram vocês. Já arriscaram o que eu queria. Também eles pecam. Ainda não. Não. Vamos apanhar o outro. Eu ajudo. Eu vou para o pack. Vou curar-me. E já vou ver aí o que acontece. Estamos aparecidos. Tenho cuidado. Vão cá aparecer de certeza. Vou lá para o meio. Outra vez para cima aliás. Aliás, vamos para o meio. Vamos embora daqui. Ou para o de baixo. Vamos para o de baixo? Como queiras. Eles estão a puxar nas horas. Aqui em baixo. Então vamos para o de baixo. E aproveitamos e vemos se apanhamos algum deles. Eles estão a se concentrar só no push. Pelo que me está a aparecer. Eu tenho dois pessoal. Isto é normal. Ok. Oi, estão aqui os gatos. Ah, está aqui algum. Olha lá, deixa-me apanhar quem é que é o gás. Olha aqui. Veja o mesmo para eles. Cuidado se eles nos metem aquela cena. Isso. E estão dois aqui em cima que vão ficar presos. No cabo da... A Tirenda já foi. É pá, a sério. A Tirenda já foi. O Stitch está aqui, cuidado. Eu estou quase a surda. Olha, o Stitch já não vai insistir. Podem ir embora. Devemos ir embora. Estou a ir. Está tudo? Ok. Então vai. Eu vou afetar aqui por baixo. Vamos puxar aqui em baixo. Vamos puxar aqui em baixo. Puxou, puxou. Félix, estás bem? Félix, estás aí? Não, acho que ele não pode falar. Ou alguma coisa. Mas dá-me até a dormir. Ah, tem-me. Ah, dá-me. Vamos puxar só esta pontezinha. Ficou 90, 90. Mas não interessa. Mas nós temos um push muito melhor. Já, eu vou lá acima já agora. Já a seguir aliás. Pronto, acho que o pessoal pode voltar às lanes. Antes que eles comecem a puxar também na nossa. Olha, vou tentar surpreender ali a vala. Talvez corra bem, talvez corra mal. Se alguém vier comigo. Está aqui o Nazibo. Eu posso prender os dois. Surpresa, nada a faca. Quase. Nazibo. Nazibo. Quase. Boa! Morreu, 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 morreu. Morreu. Impact foi o damage over time. Foi o poison. Bom trabalho. Eu vou lá acima ajudar aquilo que eu puxei. Sim, convém-nos. Vamos lá, vamos lá apanhá-la. Já. Olha lá que ela soube que eu vinha. Cadê aí, mocha? É porque é o nosso pessoal aqui para lá, está na rocha para me ver. Está todos nós para cá. Já. Eu vi aquele hook. Agora tem uma merda da away. Ah! Ah, xiii. Eu vou botar aqui. Olha lá, madafucka. Sério? Um hit, a sério. Olha aqui, quer me matar o Stitch? Eu não posso, estou muito ocupado lá. Não mata o Sanusil. Eu quero ver se eu posso querer apanhar. Eles puxaram bem cá em cima. Não estou com a esquerda aqui. Foda-se. É demasiado estranhos. Oi! Não, não vou existir. Não vou existir não. Vou ver se eles... Oi! Mate aí esse bicho. Vou ter de ir back. Félix, deixa só um. Para aqui. A gacha atirando e mandou aquela cena. Do corvo. Falhou por pouquinho. Querem ajuda no mid? Ou lá em cima? Não, aqui está ok. O bote está neutro. Então vou lá em cima. Olha, cuidado Félix, cuidado Félix. A bala. Eu estou caminho por trás. Como é que é? Vamos gankar os gays? Estou a saltar, estou a saltar, estou a saltar. Não vêm as Félix. Não vale a pena. Olha, ok. Vamos à bala então. Eu cubo por trás. Não podemos deixar o Nazibu ali. Já vamos lá. Vamos voltar à lane. Eles já levaram um bocadinho de plantada. Está aqui o Stitches, paradinha. Já vi que não podemos mesmo deixar o Nazibu sozinho. Pois não. Olha, boa. Estão todos cá em cima, pá. Estão todos cá em cima, pá. Estão todos cá em cima. Venham cá. Roda. Atirando se trouxe. Não, não vais, não vais, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Estou do meu lado, pá. Desculpa lá. Apanhaste e mataste ele mesmo. Olha a bala. Olha a bala. Já foi. Matem-na. Morreu. Quando eu prendo, eu prendo. Olha, eu vou back, apanhem-me só 10 seeds que eu apanho logo o coiso. Eu tenho que ir back por causa do coiso, vocês apanhem 10 seeds. Ok, ok. Eu vou já apanhar aqui. Apanha já aí 10 seeds que eu apanho já o coiso. O terror. E eu passo logo pela bot lane, puxo para cima e sigo. Isso, e vamos. Ok, então vamos todos lá em baixo para outro terror, não? Não vale a pena. Não, se vais puxar lá. Não, se vais puxar lá. Eu só vou lá alargar um... Para ver se damos os problemas a apanhar isto. Espera, se vocês vão fazer isso. Os mercenários vão parar. Isto não vale a pena. Ok, level 10 nós temos. E eles também, atenção. Apanhamos o terror? Não, apanhá-lo. O deles, digo. Ainda está quase arrebentada, pô. Vamos lá acima. Matar o deles. Vocês vão tratar do terror deles. Deixem-me a mim. A super ocupem comido. Já estou a caminho. Oi, 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 oi. Ai, é. Que eras? Carago. Rei da Valar. Que eles estão todos a proteger o terror dele. Norfius, sai daí. Estás a ver esse buchinho que ele fez, o summon? Viste a parada que ele dá? Não viste? Cuidadinho. Está bem, Félix? Carago. Eu também amarro para ti. Isso. Eu já vou caminhar aí em cima. Estão, já quebraram um pouco forte. Isso, acho que fizeste muito bem e tem metido isso. Estúpida da pisa. É? Olha aí um. Ót, finalmente eu consegui fazer dano. Ok, a coisa dele já foi. E eu ainda aqui ando. Acabou agora por causa do tempo. Ele ainda vem atrás de nós. Passo ideia. Eu vou apanhá-los. Consigam-nos, sigam-nos, sigam-nos. Eu estou a saltar. Ok, ok. Vala. Vala é o objetivo. Apanhei. Ela está slow, está slow, está slow. Não, não conseguiu. Olha o Stitches. A sério, concentra em fogo que o gajo morre. Foges, Stitches. Sim, olha. O garganta, o gajo não tem a infinidade, hein? Concentra em fogo que o gajo morre. Eu vou apanhar uma flor, de certeza. Vamos destruir este forte? Vamos lá baixo é por causa da flor. Ok. Olha aqui atrás. Cuidado aí atrás. Cuidado aí atrás. Isso. Morreu. Ah, não morreu. Que desfoda. Sério. Morreu. Morri. Sprint. Desculpem malta, mas já tive mesmo de vir curar um pouco de uma maneira. Vamos cá para baixo. Olha, querem surpreender o Nazibu e o Stitches, depois de levantarem estes bichos. Vamos aqui em cima, por trás deles. Olha. Olha aqui o Stitches. Olha lá o Stitches. Olha lá o Nazibu. Olha lá o Nazibu. Bala e o Nazibu, ajudem. E apareço. Estou a saltar pessoal, estou a saltar. Ok. Bala primeiro. Bala. Conseguiste? Morreu. E não consegues matar o Nazibu. Porque eles não têm skills nenhum. O gajo não tem skills nenhum. Ok. Esquece, esquece. Esquece. Ui. Foz do Stitches. Foz do Stitches. Foz do Stitches. Ah pá, não estou a perceber o que é que o meu Stitches não aparece. Vamos lá abaixo. Não aparece. Os gajos estão a apanhar. Esquece. Os gajos vão a apanhar. Vai mal. A gente matamos aquilo no instante. Boa caminho. Pois é, nem nos concentramos nas flores. Mas também, já eles apanharam tudo. Apanha. Tirando e... Vamos lutar. Vai então. Já estou aqui. Quem é que focamos? Está aí o foco que estiver mais perto de mim. Não tenho outra hipótese. O Stitches já foi. A bala. Sim. A bala já foi. E agora aquele gasta mais. Saiam daí. Saiam daí. Saiam daí. Saiam daí. Ok. E fugir. Cuidado. Tens a coisa atrás. Esquece. Não, já foi. Já foi. Vamos curar e tá a andar. Eu vou... Eu vou... Ok. Eles vão apanhar o terror. Vamos todos ao terror, já. Eles só tem dois. É o terror e mais um. E ele agora vem com pressa porque é tentar recuperar a vantagem. E a gente apanhamos-a. Vou saltar para trás dele. Quer destruir a planta? O que é que tu vais? Já foi. Agora é apanhar esse. Ah, é apanhar elas. Ah, é apanhar elas. A sério. A apanhar-nos a todos. Acabar-nos a todos. Acabar-nos. 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 Ok. Eu vou lá em cima dar conta do Nazivo. Zagara. Zagara cá em baixo. Na cota. O que? Quatro segundos eu consigo saltar para trás dela. Estão três cá em cima. Eu só vou a tentar entreter-las. Ah, eu já fui bem. Tá. Achas? Uh, eles só estão lá em cima. Não morras, não morras. Sai. Não, não acredito. Oi, quer dizer. Rai da vala. Estou a saltar. Estou a saltar para trás dela. Estou a saltar para trás dela. Estou a saltar para trás dela. Ok. Calma. Isso. És a minha amiga. É por isso que se estendem demasiado. Volta agora. Isso. Eu vou capturá-los. Mas Ivo... Ah, são de face. Olha aqui este em baixo. Eu não acredito. Precisamos de ajuda. Não, não é Chris. Eu vou atirar-nos de cima da gente. Eu também tenho aí o meu bichinho. Portanto, dá algum dano. Podem sair daí. É, saiam daí, saiam daí. É, saiam daí. Saiam daí. Não, Chris. Boa. Matem o bichinho. Esse. Que ele morre no instante. O que é que o instante dá? O damage. A vala dele está a fazer mais dano do que eu. Isso não pode ser. Agora eu vou atirar. Eu não estava. Eu não estava. Eu não estava. Agora não. Estou queimando. Eu não tenho mana. Se não tinha morto o Stitch. Vamos guardar-nos para as... Olha, atenção aos Shamblers. Mais, aí em cima. Estamos cá todos. Eu vou já matar-nos aqui. Ya, igualmente. Estes trabalhando-se assim. Sim, sim. É o preferível. Vamos matar-nos aqui em cima que é bom que estamos todos. Vamos até aí para o outro lado. Se eu não me interromper muito, avisem. Obrigado, Naziv, pelos scripts. Muito agradecido. O que tu és com Deus? 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 Olha, algum tanque? Isso. Obrigado. Estão aqui os gays. Estão lá-nos embora. Não há crise. Não há crise. Ok. Eu ainda não atleto. Deixa eu sair daqui. Raios, pá. Não consegui sair daquela cena. Foquem o Nazivu, pá. O gays é fraquinho. Está ali no meio, olha. Ou então esta. É igual. Todos. Olhem o Nazivu. Olhem o Nazivu. Não consegui, fosca-se. O gays é um boquilmo. Olha, fixe. Obrigado. Mata o Nazivu. Olha aqui. Mata os Stitches. Mata os Stitches. Mata os Stitches. Boa. A final funcionou. Apanha aí o resto das plantas que eu vou já lá. Eu tenho que ir no back. Vão lá abaixo. Vão já lá abaixo se puderem. Já, já. Vamos já aqui. Eu vou naquela direção. Ok. Eu apanho já o terror e vou já lá. Vou já a top. Ok. O teu caminho lá para baixo. O teu caminho lá para baixo. O teu caminho lá para baixo. Onde iás? Iá vou top. Podias a nos ajudar a matar o terror de lá em baixo. Apá, eu acho que é perder tempo. Pelo menos no que toca a Siege. Basta tanqueares dois ou três golpes. Todas as duas pancadas aqui. Vocês e os gays agora vêm todos atrás de mim. De certeza. É. Então vamos aqui. Para casa não. Está por isso. Estes também não vêm aí. Estes também não vêm aqui. Acupes. 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 A Vala vem aí atrás. Consegues? Caralho. Puta vinha aqui. Se não tiveres cuidado. Cuidado Félix. Sai daí Félix. Ops. Estão a ver que eles vieram todos atrás de mim? Já. A Vala está a tentar fazer algo assim. O Nazibu está aqui também. A Vala está a tentar fazer algo assim. Deixem-os virem que eu apanho-os com a WoW. Ok? É só mesmo para atraí-los. Eles se estão a 50 doses é porque não sabem disso. Eu tenho a mana toda? Tá. Isto está apanhado. Vamos já te ajudar. Vamos ajudar. Eu ando aqui a gozar com eles. Então vá. Vem contra nós. Vou já. Estou o caminho. Estou o caminho. Estou o caminho. atrás de ti. Tens o garganto atrás de ti. Não é Chris. Ainda me matei. E o meu garganto é de ficar aqui. Está de guardar. Vou por trás deles. Vou saltar para trás deles. Ih foda-se a sério. Olha o garganto não se mexe. Morri. Feito otário. Cuidado cuidado por Vala. Vai precisar do Ulcer. Ulcer. Ajuda. Faz o stun. Esquece. Esquece. Esquece agora. Esquece agora. Dá-lhe o escudo. Ah esquece. Foge pelo outro lado. Esquece. Boa. Só se tamos e slows. Só se tamos e slows. Só se tamos e slows. Já morri demasiadas vezes. Aquela Vala é o gajo a buscar. Oh mas a gente estamos a jogar só com um equipas. Atenção. Já. É mais para lá. Ninguém não tem nada onde que venho. Ah sim. Estou para outra vez. Já. E o que? Já. Vamos para o meio. Já. Eu salto logo. Preparem já uma emboscada. Oh Necote. Preparem já uma emboscada para o mid. Ok. Já estou a caminho. Deixa que eles me vejam. Aqui estou. Ok. Estou a caminho. Félix já falta. Estou a saltar. Já estou a saltar. Já estou a saltar. Bora. Vai. 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 Olha o Naziba deles. Isso. Segue o Naziba. Que eu não consigo apanhá-lo. Ah. Não vai ficar apanhando. Olha o Stitches. Stitches. Eu não acredito. Mato. Mato. Ele não vai fugir. Não vai fugir. Não assim. De ideia. Serio. ина. Mas. Não vai fugir. Nã? Não vai estar de fora vai aguardar. Vamos voltar aqui no Forte. No Forte está de cara. Não. Luta-se. Eles honestamente têm menos um gajo. Olha, já foi então. Atirando a face. Stitches. Morreu. E a bala, eles tentaram-me apanhar. Morreu. Eu só estou a meter ali a wall, nada mais. Vou para trás. Não, não precisas de ir para trás. Eu acho que não. Já não morreu ninguém. Olha, boa ideia. Era isso que eu estava a pensar. Se eles virem atacar, não há crise. Não. 2 para 3. Estes gajos vão manter os ocupados. Apanha já o Siege aqui em baixo. Olha, e já agora tens aqui as coisinhas. A gente apanhamos aqui o Siege. Querem arrebentar o frio da planta. Sim, sim. Vamos à planta. Já está a crescer. Vem lá para baixo. Eu vou lá. Eu vou lá buscar. Eu vou buscar a planta e passo por baixo. E faço puxo. Já estamos aqui a puxar. Eles já estão todos agora despertos. Eles vão nos tentar se defender aqui. Já está. Preparados, porém enfrentados. Querem juntar connosco, eles vão tentar lutar. Não, mas estamos a levar puxo aqui em baixo pelo Siege. Ok. Digi-se. Coldfire. Ok, eles devem estar a chegar. Vai 3, 2... Ou o Coldfire é o Toshi. Ou então o Diogo, porque Coldfire é o nome do gajo que lhe vendeu a conta. Aqui é por cá atrás lhe chamar Coldfire e ele... Ok, vamos puxar aqui no meio. Olha, eles vão todos atrás de ti. Eles vão aí usar o coisico. Não, eles vão todos atrás de ti. Então lá venham cá, vá, aproveitem, aproveitem. Já? Eu já estou. E agora? Oh. Pau. Dunga, já foi. Que coça. Olha, obrigado por protegeram-me do... Matem o gajo dele, o pequenino. O bicho. Esse. Esse faz verdadeiro. Quantos estão concentrados em mim então, Felipe? Já. Ok, proteges. Vamos aqui ao Forte. Estão, olha, estão feitos em plantinhas. Olha, eu vou já que é este Forte. Exatamente. A planta deles. A planta deles. A planta deles. Olha, o gajo comeu-me. Matem-me. E morreu. Já? O gajo ainda chegou. Outra vez foi o bug do... Tem escudo do log? Do quem? O bug de ter só a visão como se tivesse sido comido. Ah. Eu acho que há sempre. Eu não fui eu comido. Ih! Pô, enganei-me no carrinho do meu skill. Para todos. Se quiserem, concentrem-se na bala. Porque a bala... Também não. Concentrem-se na bala... Na bala, pena estarmos-nos a dar kills. Podemos fugir à vontade. Não estou a fazer tão bem. Os gajos agora vão tentar ir ao mida. E a gente vamos lá e matamos-nos. Já que a vida toda. Yep. E é só gajos que fazem dano. Não há tanques não há nada. Cuidado. E se matem esse garganta não tem essa porcaria. Porque faz dano para caralho. E isso, Félix. O Nazivo não te preocupes com ele. É teu. Ele não foge de ti, ok? Para lá estão bons. Que sorte. Boa tarde. Não sei por onde é que o gajos vai. Colocou a planta a 18 segundos. É uma estupidez. Mas valia-se ter saído da planta. Ya, mas valia ter posto aquilo um bocadinho. Eu tenho amigos no outro lado. Vamos... mercenários? Uma catafada deles? É, vamos apanhar mercenários e vamos mandá-los para cima. Excelente. Ok. Eu posso apanhar estes aqui quase sozinhos. Eu posso apanhar estes aqui quase sozinhos. Ya. Eu acho que para batirmos era já nas grandes. É, não é? Eu acho que sim. Neste momento a gente matamos as depressa. Então vá. Temos aqui 3. Batemos já a grande. Vá. Se eles aparecerem temos de ter cuidado. Ah, eles estão lá em cima. É. Já está. Já temos seeds. Queres ir lá buscar? Eu vou já. Deixa-me só matar esta. E apanhei o resto das seeds. Mas eu vou já começar a apanhar aqui estas pequenas. E eu vou já mandar TP para trás. Apanhei as pequeninas que eu já vou tratar do resto. Temos é que matar os coisas deles. É. É hora de arrastar. Eu vou ter terror para a vida. A gente já temos mais 62. Faró. March 4. Apanhe os inimigos. Então vamos lá acima. E apanhámos aqui por exemplo. Sim. Eu vou ali já arrebentar com o Forteiros do meio. O que é? É que ele está. Olha é uma ponta zero. Tome. 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 Opa. Atirante já foi. Morreu. Eu só preciso um pouquinho de ajuda aqui. Não. Nem preciso. Ok. Por acaso preciso. Os vieram focar. Já foi. Mais uma coisa. Matei esse bicho mas... Ok. Feche. Fui. 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 Não quis seguir. Isso eu temo. O qual é que este garota não percebeu nada como é que isso funciona. Então já foi. Já está. Já que eu vou levantar buscando tudo, uiiiii. E agora vou chateá-los mais ainda. Já cobimos. Veja aí o Félix. Vai lutar aqui para frente. Pá. Não faz mal, Bebo. Ainda vou resfitar. Tem um bolho. Não. O que é que estou a curar? Ok, 20 segundos. Quando me matem... Agora volta a vina Diogo. Não, não deixei estar. Estão todos aqui. Foge, 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 foge. Eu também já aqui estou, pessoal. Estou só com o nosso lado de cima para aí. Mas eu ainda falto. E é 5 segundos. Não vale a pena para ele estar assim. Já aqui não foi boa da vez. Já estou a caminho. No more my way. Vou carregar tudo, hein? A bala tira muita vida, foda-se. Não a matámos logo é uma merda. E este garganta onde passa? Ai, chegou com medo. E agora morri. Pois, entras. Olha uma olhada de creeps que vão nosos lá no bot. Mais os outros que ainda estão a chegar. Sai na frente. Sim. Eu não estava à tua frente. Ela meia ilusão, pá. Aquilo não para. F***. E pá, só somos dois. Caralho, que foda esta merda, mas... EI! Crit, crit, crit. Oh caralho. Ai, os gays estão mesmo a... A tentar me arrebentar já com tudo. Não, não. Mas eu não eximo. Quase. Olha, obrigado. Ponha-me aqui no meio. Está muito... Justinho. Olha que o mundo nosso chute está a recuperar. Por quê? Eles agora vão farmar campos. Nós devemos concentrar-nos juntos. Olha. Se nós quisermos, vamos lá rentar já com aqueles. Já viste? Olha o número de creeps que nós temos a atacar. Eu não ia. Cada vez que fazemos isso, é perder. Deixa eu ver se eles estão aqui a fazer alguma coisa. Não? Então apanhámos-nos. Ou se quiseres apanhá-nos os creeps. É. Os creeps todos. O meu ideal. Oh foda-se. Eles apanham este. Ok. Agora temos esses cheats então. Eu preciso dizer. A gente temos muito mais cheats que eles, não são? Sim, sim. É só apanhar aqui umas caninas e tá a andar. Eles vão apanhar lá de cima. Nós apanhamos cá de baixo. Temos é de ter cuidado com a luta. Ainda apanhámos aqui os mercenários que vão lutar. Fui eu que apanhei agora. Já. Desculpa. Estava achando uma coisa. Vou mandar TP para trás. Vou buscar o... Vamos matar este terror? Ou não? Que bom. A gente... Não sei. Ou isso ou surpreendemos os guys lá em cima. No deles. O que é que acham? Tanto faz? Sim. Assim que apanhar o terror eles... Pouco ou nada eu surpreendo mas... Ah boa. Não. Estou a dizer de... Vamos lá acima. Vamos lá acima. Diogo. Eles estão ali. Não são todos. Por isso mesmo. Eu vou pelo outro lado e surpreendemos. Ohhhh. A barata deles. Eu estou a caminho. Não sei se cheguei a tempo mas... Eu estou a fugir. Já os apanhei. Matei um. Não entrasse. Ah. Dei-lhes mais dar dano. Pfff. Matei um. E a bala também... Saltou para um sítio mau. Já morreu. E agora... Eu vou lá arrebentar com aquilo. E agora voltei à vida. Ah. Eu agora vou matar este gajo. E vou lá arrebentar aqui o resto. Ei. Que tu fosse... Não. Não. Estou quieto. Não sei se eu ia fazer merda. Vamos atacar com ele. Está a andar. Está a andar. Vamos acabar o jogo. Yep. Ainda tenho o meu garganto. Anda cá bichinho. Isso. Fofinho. Oh. GG. Fale a ver que uma coisa. Este ulti dá tanto jeito. Dá? Não dá? Voltar à vida. Não dá. Não dá. Tu não voltas. O Igor está cá a dizer. Equipa completa. Yep. Yep. Elou-se como que dá a sistema de chuva da tarde. Yep. Também ainda não perdemos jogo nenhum. Deixa ver aqui as estatísticas. Caralho. Já vão o quê? 3. Sabes quantos damage é que tiveste? Ih. Ih. Que caralho. Que abuso. Aí. Mas olha o meu XP Contribution. Pois então. Conhecidos devem destruir eu. Foda-se. Luther. Quase 100 mil. De... De healing. É boa.